Letras são ausentes de amor Igual na minha quebrada de afeto paterno Seres humanos almejam do céu Ocasionando seu próprio inferno Fama, grana, rima, trem Vinda, lama, Kamiya, gang Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Demorou eu começo Bate agora avesso Faço assim me expresso E termino que é meu press Mano mostra o que eu sou Nessa fita eu sou eclético E não visto sua camisa Pois nunca fui atlético Isso a gente já percebeu Você tá ligado né mano que eu chego acelerando nessa batalha E você falou louco meu Por isso que eu chego agora Você quer falar que você é atlético Só que nessa batalha eu sei que mano você só é um morfético Sabe que você fala até de morfético Até porque sabe que você é mané Atlético de Madrid Você é Atlético Real Você é Real Madrid Você vai dançar balé Essa você não pegou Tipo Bail Tchau 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 Tchau